O que é a ciência do início da vida? E o desenvolvimento da criança. Eu sou uma médica, sou uma psiquiatra, analista junguiana. E durante bom tempo eu me preocupei de como é que vai se conseguir uma estrutura de saúde nas crianças. E isso me levou à psicologia pré-hiperinatal. Durante esses 20 anos fiz um levantamento imenso. E esse levantamento imenso de documentos científicos me levou a escrever uma tese chamada A Necessidade do Ensino da Ciência do Início da Vida, que é uma proposta de ciência para ser ensinada no segundo e no terceiro grau. Essa ciência basicamente se compõe de um corpo, que eu vou estar de alguma maneira compactamente desenvolvendo aqui, de assuntos que abordam coisas muito recentes, recentemente descobertas, sobre concepção, gestação, parto, aleitamento materno e os três primeiros anos de vida. Essa tese foi defendida no Instituto de Psicologia em 2007. E, na verdade, agora a ideia é que se consiga levar efetivamente para o segundo grau e para o terceiro. E espero que esse vídeo seja um instrumento de divulgação de forma mais compacta, visto que essa tese é muito extensa, tem 1.500 páginas, duas mil e tantas referências bibliográficas. Mas, de alguma maneira, com esse trabalho, vamos tentar ver se a gente consegue sintetizar um pouco para facilitar o entendimento, pelo menos dessa situação, que é, na verdade, uma disciplina transdisciplinar. A transdisciplinaridade é uma coisa que as pessoas hoje em dia falam muito, mas, na verdade, esta é uma disciplina transdisciplinar. E nós vamos perceber isso ao longo da nossa fala. Eu vou começar falando sobre concepção.